Olá, tudo bem? Passando por aqui para falar um pouco com você sobre o assunto que está muito em alta, que é o mercado de inovação, o capital da inovação. Estou aqui com um livro chamado Segredos do Vale do Silício, o que você pode aprender com a capital mundial da inovação. É um livro muito interessante que foi escrito pela Deborah Perry Pissioni, uma jornalista que morava em Washington e ela conta a experiência dela quando ela vai morar lá na Califórnia, no Vale do Silício. Então, para quem não sabe, o Vale do Silício é uma região que fica ao sul de São Francisco e Silício refere-se aos chips que os fabricantes faziam lá no Vale na década mais ou menos de 1970. E o Vale se refere ao Vale de Santa Clara, que fica na parte sul da Bahia de São Francisco. Então, a maioria das pessoas, pelo menos através das mídias, sabe que hoje o Vale do Silício é a concentração das maiores empresas na área de inovação, empresas líderes. Inclusive, estão no topo do ranking das empresas que mais prosperam. Então, a Google, a Apple, a Oracle e outras grandes empresas surgiram lá no Vale do Silício e é claro que a filosofia do Vale do Silício se expandiu para outros lugares, porque muitas pessoas começaram a ir para lá e levar o aprendizado de volta para a sua cidade. Então, a gente tem hoje mercado de inovação não apenas lá no Vale do Silício, mas na Alemanha, na China, em Tel Aviv, em Israel, Singapura e diversos outros lugares do planeta. E algumas características são muito interessantes lá do Vale do Silício que diz respeito ao comportamento do empreendedor. Então, a forma como o Vale do Silício foi desenvolvida com a Universidade do Stanford, depois com a Singularity University e todas as outras demais modalidades de estrutura organizacional ali, favoreceu para que o ecossistema de inovação se estabelecesse como uma região de visionários, inovadores, investidores, que trabalhavam principalmente com o conceito da colaboratividade, o conceito da meritocracia. Então, hoje se fala muito no mundo VUCA, esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde essas empresas estão despontando. Portanto, isso cabe a nós uma reflexão que é que tipo de competências que nós precisamos para que a gente possa ir na direção de ser um empreendedor visionário e a gente despontar nesse mercado de inovação. Então, vou falar sobre três rapidamente. A primeira é a criatividade. Então, o Steve Jobs diz que criatividade é a arte de combinar as coisas. Então, nós temos que rever os nossos conceitos, os nossos padrões, quebrar e se reinventar, combinar elementos, combinar significados. Então, hoje a gente pode combinar dados para formar informações, combinar informações para criar significados, combinar significados para criarmos insights e combinar insights para criarmos sabedoria. Então, a criatividade hoje é uma competência essencial para qualquer empreendedor poder criar e poder inovar, seja a área onde ele esteja. A segunda é a adaptabilidade. Então, hoje nós temos que ter musculatura para se adaptar nas coisas. As coisas são muito rápidas, mudam constantemente e nós temos que ter o chamado filtro de oito segundos da geração alfa, que recebe uma informação e em menos de oito segundos já está fazendo uma outra coisa. Então, a gente tem feedback das coisas em status real. A gente abre a internet e sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, a gente tem que ter uma resposta rápida a isso. Nós temos que ter flexibilidade comportamental e se ajustar às demais situações, independente se é situação de crise ou uma situação de estabilidade. A gente tem que aprender a ser flexível e a se reinventar. E o terceiro componente é a empatia. Pela primeira vez, sete gerações estão trabalhando juntas no mesmo espaço de trabalho. Você imagina sete gerações. A gente consegue trabalhar com o bisavô da gente. Então, são padrões de valores e crenças e modelos de mentalidade muito distintos que, se a pessoa não tiver uma inteligência emocional, ela não vai conseguir se adaptar a esse novo cenário. Então, a gente tem que aprender a ter empatia. Empatia é saber se colocar no lugar do outro. Saber se ver com os olhos do outro. Então, a gente tem que enxergar dentro de um padrão de humanidade. Se colocar no lugar da criança, no lugar do adulto, no lugar do idoso. E tentar compreender e ajudar a criar uma harmonia entre essas diversas gerações, entre essas diversas culturas. Então, lembre-se aí, para você romper nesse novo padrão de mundo, nessa nova economia emergente, tendo um ecossistema de inovação na sua mente, seja criativo, ok? Seja adaptável, flexível e também tenha empatia. Ok? Um grande abraço. Um grande abraço.